O Deficiente 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 Teres nascido assim, foi Deus que assim quis Luta, tem coragem e viverás feliz Teres nascido assim, foi Deus que assim quis Luta, tem coragem e viverás feliz E espera ter melhores dias, o deficiente no amanhã Tem medo do seu futuro, que só Deus sabe como será Tem medo do seu futuro, que só Deus sabe como será Tu irás vencer, vai e caminha em frente Terás de viver assim deficiente Teres nascido assim, foi Deus que assim quis Luta, tem coragem e viverás feliz Teres nascido assim, foi Deus que assim quis Luta, tem coragem e viverás feliz Luta, tem coragem e viverás feliz